Isley Alves do Nascimento, o índio como era conhecido, era vendedor de remédios naturais. Foi morto com três perfurações por arma branca. O suspeito do crime também saiu ferido quando a vítima tentou se defender. O caso aconteceu em um bar no bairro Vila Nova, nas proximidades da Praça Ferro de Engomar. Segundo testemunhas, os dois homens disputavam uma partida de sinuca quando se desentenderam. Na confusão, os dois trocaram golpes de faca. Isley foi socorrido em um veículo particular e morreu ao dar entrada aqui no Hospital Municipal de Imperatriz. Já o segundo envolvido também foi socorrido, mas na garupa de uma motocicleta. Chegando aqui no hospital, se deparou com parentes de Isley. Ele acabou fugindo sem deixar pistas. A única informação que a polícia recebeu minutos após o crime é que o suspeito foi atingido nas costas por uma facada desferida pela vítima. Com certeza ele vai procurar algum pronto-socorro na cidade, alguma farmácia. Mas a polícia já está no encalço aí para capturar esse rapaz. Hoje pela manhã, o delegado regional informou que continuam as buscas por informações sobre o paradeiro do homem que matou Isley. A polícia investiga se o suspeito foi buscar ajuda em unidades de saúde nas cidades vizinhas. A polícia militar durante o período noturno fez diligências em várias unidades de saúde. Ele não deu entrada até o momento nenhuma unidade de saúde aqui de Imperatriz. E hoje pela manhã, a equipe da homicídio está fazendo também o mesmo procedimento em cidades vizinhas para saber se alguém entrou ferido por arma branca, para que a gente possa identificar a autoria e se fazer o procedimento no caso, daria ainda para fazer o auto de prisão em flagrante.